A feminização dos fluxos migratórios foi o tema que escolhemos para assinalar este ano o Dia Internacional da Mulher. Fazemo-lo porque estamos neste momento centrados na execução do Plano Municipal de Integração de Migrantes, em que a participação feminina é também decisiva. Estamos a falar de cerca de 50% da população migrante é constituída por mulheres e no momento em que estamos a definir as principais linhas de ação para a execução deste plano, começando já pela formação, entendemos ser oportuno que os vários parceiros reflitam sobre o tema e lhe deem um enfoque especial neste dia 8 de março, em que em termos mediáticos há mais atenções centradas nas problemáticas da mulher e este foi um tema que nos suscita a todos, que nos desafia a todos para refletir. Bom trabalho para todos, umas boas jornadas e bom Dia Internacional da Mulher.